Olá, meus amores, boa tarde! Hoje é sexta-feira, o último dia da semana, não é? Nossa semana tá acabando. A semana passou bem rápido, não foi? Mas então, vamos começar fazendo nossa oração no dia? Vamos juntar as mãozinhas? Santo anjo do Senhor, meu celoso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Vamos cantar a musiquinha agora? Que tal a musiquinha do barquinho que vocês gostam? Ó, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galiléia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galiléia. Jesus mandou jogar do outro lado, 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 no mar da Galiléia. Puxaram a rede, cheia de peixinhos, 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 no mar da Galiléia. No mar da Galiléia. Vamos para a nossa chamada agora? Olha o nome de vocês aqui no quadro, que eu quero ouvir um presente bem alto, tá certo? Giovana Licaele, Laura Sofia, Pedro Miguel, Jennifer Beatriz, Maria de Lourdes, Enzo Roberto. Então, vamos revisar os números que a gente já aprendeu até agora? Vamos lá? Ó, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Foi a gente vir até o número seis. Vamos contar nos dedinhos agora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Gente, viu? Até o número seis. Ó, vamos começar fazendo nossas tarefinhas agora? A gente vai começar fazendo uma centopeia. Sabe o que é centopeia? Centopeia é esse bichinho aqui, ó. Ele tem muitas perninhas, não é? Então, a gente vai fazer aqui, ó, essa tarefinha, ó. Centopeia de dedinho. Sabe o que a gente vai fazer? Vai pegar a tinta, tinta, guache, a gente vai melar o dedinho, ó. Aqui tá que número? Um, então a gente vai melar o dedinho, vai fazer uma perninha aqui. Dois, duas perninhas. Três, três perninhas. Quatro, quatro perninhas. Cinco, faz cinco perninhas aqui. Seis, seis perninhas. As perninhas vai ser o dedinho de vocês melado aqui, tá certo? Então, a nossa próxima tarefinha é ainda revisando os números, tá certo? Ó, aqui tem quantas estrelinhas? Vamos contar? Um, dois, três. Tem três estrelinhas. Então, a gente vai pegar esse grupinho aqui e vai levar até o número três. Aqui tem quantos caracóis? Um. Então, a gente vai levar até o número um. Quantas abelhinhas? Duas. Leva até o número dois. Quantos lápis? Um, dois, três, quatro. Quatro lápis. Vamos levar até o número quatro, tá certo? Aqui, quantas bolinhas? Um, dois, três, quatro, cinco. A gente vai levar até o número cinco. E aqui embaixo, quantos dadinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A gente vai levar até o número seis, tá certo? Ó, a tia vai fazer uma tarefa bem legal com vocês agora, tá certo? A gente vai precisar da ajuda da mamãe ou do papai. Primeiro, vocês vão pegar aqui, ó, uma vasilhinha, tá certo? Vão pedir pra mamãe botar sal. Isso aqui é sal, tá certo? E a gente vai fazer o seguinte. Agora que vocês já fizeram isso, tá certo? A gente vai fazer assim, ó. A gente tá aprendendo do número um até o número seis, não foi? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Zero. Um. Dois. Três. E vai fazendo até o número seis, tá certo? Quando encher a vasilhinha, limpa tudo. Ó, a gente fez até o número três, ó. Quatro. Cinco. Seis. Limpa de novo e faz de novo, tá certo? Vai fazendo bem. E agora, nossa última tarefinha, que é a tarefinha de casa, tá certo? Ó. A gente vai escrever do número do zero até o número seis nas casinhas, ó. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cada número em uma casinha, tá certo? Então, nossa aula de hoje acabou, tá certo? Nossa semana também acabou. Mas segunda-feira, tia, volta, tá certo? Lembre-se. Se for sair de casa, usa máscara, passa álcool em gel. Se cuida bem direitinho, tá certo? Tenha um bom final de semana. E lembre-se. Fique em casa e estude com a gente. Fique em casa e estude com a gente.